Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, tá bom? Hoje vamos fazer um passo a passo de uma tartaruga para a gente pendurada, para vocês poderem estar colocando suas cacto ou suculenta, tá bom? E antes de começar o vídeo, peço a vocês que deixem seu like, o seu joinha, né? Sempre eu peço isso. E aproveita também, se você não é inscrito aqui ainda, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para novas notificações e você vai ser avisado para a próxima feira, tá bom? Então, para essa tartaruga que vamos fazer, vamos precisar de pedaços assim, ó, de arame, já está aqui, estreca, esse ferrinho aqui, ó, que eu tirei de grado de geladeira e essas ferramentas aqui básicas, um pedaço de isofor, certo? E agora, eu vou preparar aqui a massa de cimento e areia. Então, vou usar uma dessas aqui, ó, de areia peneirada, para a mesma quantidade de cimento peneirado também. Então, daqui eu já misturei a areia e o cimento e agora eu vou colocando a água misturada por cola aos poucos. Vamos aplicar assim, ó, a massa, tá bom? Vamos agora começar a fazer no fundo do vaso. Vou colocar aqui a massa. Ó, pessoal, fica assim, tá bom? Então, aqui vamos marcar pelo menos o meio, que é para a gente encaixar a nossa tartaruga na parede, tá bom? Aí, aqui, é areia úmida, certo? E peneirada. Fica assim, ó. Aí, vamos só, ó, ajeitando. Deixando o formato de uma coxinha. Temos aqui, ó, o nosso dedo e vamos cortar isso aqui. E essa latinha, ó, de cimento, água e cola, para a gente passar aqui, ó, para unir a nossa massinha no caso da tartaruga. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Perfeito. Aqui a gente faz uma coxinha, aí prende por baixo aqui. Os pedaços de isopor vamos fazer a cabeça, vamos cortar aqui o formato de uma agulha. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vou torcer aqui e preencher com massa. Tá chato. Eu só peguei essa bolinha aqui, certo? Só quero que fique um pouco inclinado assim. A cabeça da tartaruga. Um pouquinho de massa. Só chumbar aqui. Agora vamos fazer aqui a cavidade. Pra gente poder plantar, ok? Agora vamos fazer assim ó, cobrinha de massa. Pra começar a fazer aqui a divisão do caspa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó pessoal, fiz o nariz e já cortei aqui o espacinho da boca, tá bom? Agora vamos desenhar aqui o caspa da tartaruga. Tchau, tchau. Ó pessoal, agora vamos fazer aqui ó. O ful da drenagem, certo? O cabo do pincel. Ó pessoal, agora vamos fazer aqui ó. O frio da drenagem, certo? Com o cabo do pincel. Para a gente evitar os acabamentos Tá bom? Ó pessoal, a nossa peça secou aqui Certo? A nossa tartaruga Tá aqui ó Ó como ficou aqui ó Certo? Aí agora vamos só retirar essa areia Daqui de dentro Aí eu vou retirar a areia Vou lixar E já volto com ela aqui Para a gente pintar Tá bom? Pessoal, já lixei certo Já passei a tinta branca Para a parede Olha aqui ó, o furo da drenagem lá dentro Tá bom? Aqui ó Ficou um espaço muito bom para a gente poder plantar Ok? Lixei com lixa fina mesmo Aí eu vou usar essas tintas aqui que eu tenho né Mas vocês podem estar usando qualquer outra tinta Que tem em casa também Tá bom? Então eu vou começar a pintar E vocês me acompanhem aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.